Você que tem a língua grande, igual a do tamanduá Ei moça, menina Diz aí, diabapô, de óia Rolxilda Fofolete Eu tô besta com uma coisa que eu fiquei sabendo O que é que tem teus besta, menina? Não, menina, eu tô besta com uma coisa que eu fiquei sabendo Ah, sim, entendi, beijo, ah, beijo Não, escuta só Beijo, 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 beijo O que é que cê ficou sabendo, hein, beijo de jumenta? Também tô curiosidíssima, óia Rolxilda, tu sabia que a maioria das contas julgadas pelo TCM? Ah, o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios, né, beijo da? Isso O que que tem? Tu acredita que a maioria foi julgada em regulares? Ah, essas contas são de que ano, beijuda? Olha Do ano passado, menina, de 2011 Quer dizer que tem um bocado de conta irregular, é, dos municípios? Pode acreditar, só pra tu ter uma ideia do tamanho da marmota Ah Os gestores municipais vão ter que devolver cerca de 54 milhões de reais Eita bagaceiro no meio da feira, hein, menino Quer dizer que meteram a mão nessa ruma de dinheiro, foi? Foi, menina Imagina se não tivesse um tribunal de contas do município pra fiscalizar, hein Tinha prefeito aí que deixava a população só de cueca Pois é, menina, que esculhambação Então para o TCM que está de olho nos espertalhões aí Que tô metendo a mão de dinheiro público Eu só diz uma coisa, hein Parabéns Olha Parabéns Parabéns O hoje é o seu dia Que dia mais feliz Parabéns